Olá, meu nome é Vitória Antunes Canari, eu sou mestranda da Faculdade Meridional e Média em Arquitetura e Urbanismo e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho A Avaliação do Índice de Infraestrutura Urbana em Cidade Média, realizado com a minha colega Naora da Costa Reginato e com orientação do professor doutor Alcindo Net. Então, para introduzir vocês um pouco no tema, eu preciso entender que o espaço urbano constitui-se no conjunto de diferentes usos. Então, a URB é um sistema complexo, não basta garantir somente o acesso da população às redes de serviço, à infraestrutura. É preciso que tenha qualidade nas mesmas. Então, com isso, o objetivo geral desse trabalho é compreender a situação atual do acesso à infraestrutura urbana em domicílios na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. De modo específico, seria gerar um índice capaz de avaliar a infraestrutura urbana de modo quantitativo e levantar dados sobre a qualidade das infraestruturas urbanas com base na percepção popular. A importância seria o próprio ponto de vista da população mediante esses dados, como também o subígito para novas análises. Então, para situar, a cidade de Passo Fundo fica localizada no norte gaúcho e na figura 2 nós temos o mapa dos setores de Passo Fundo. Com isso, a pesquisa possui dois caráteres. O caráter quantitativo, que seria a questão sobre a cobertura e entrega dessas redes de infraestruturas e serviços para os domicílios no índice que varia de 0 a 1, como também qualitativo, que seria a qualidade do serviço por meio da percepção popular. Então, a ideia é articular essas duas dimensões compreendendo o sistema como um todo. Então, aqui foi definido 11 variáveis para parte quantitativa. nós temos a variável, o peso e a equação que foi feita para cada variável e depois a equação que foi realizada para analisar o índice, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a cidade se encontraria. E a etapa qualitativa que é ver por meio dos usuários seria para um questionário por meio da escala Linkert. Então, assim, foi definido que, visualizando todos os dados que foram levantados, aquele índice de 0 a 1 atingiu 0,777, o que foi definido como resultado bom na questão de cobertura de infraestrutura e serviços urbanos da cidade. E as maiores fragilidades foram encontradas na rede de esgoto sanitário e na urbanização das vias públicas. Então, quando foi perguntado, né, sobre as infraestruturas para os respondentes, aqui nós vamos destacar esses mesmos pontos que foram destacados na parte quantitativa, que foi visto que a rede de esgoto sanitário, os respondentes definiram, apesar de boa parte que a rede era boa, nós ainda temos uma boa parte dos respondentes que definiram a mesma como péssima, ruim e irregular. Temos maiores problemas, principalmente, o odor. E quanto à parte de urbanização, a maioria definiu que tanto as ruas quanto as falsadas próximas de sua residência estavam regulares ou ruins. Ou seja, esses pontos precisam de maior atenção. Então, a consideração final foi que, através da pesquisa, foi capaz de olhar esses índices e também foi visto o que a população achava sobre os mesmos. Então, foi possível ver essas duas formas de análise e entender onde estavam os pontos mais fortes e os pontos mais fracos. Então, a gente precisa verificar quais os pontos que precisam de maior atenção nas políticas públicas. Então, obrigada pela atenção e gostaria de agradecer o apoio da CAPES e da Faculdade Média para a realização desse trabalho. Olá a todos! Sejam bem-vindos à apresentação do artigo O Metrô de São Paulo e o Desenho Interpretativo, estações, tipologias e a cidade em cinco décadas. Submetido ao sexto Enamparque de 2020 e apresentado em 2021. Meu nome é Cássio Maeda, arquiteto urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, onde também faço mestrado. Sou autor do artigo, feito em coautoria com Bruno Figueiredo, que é arquiteto formado pela mesma instituição e faz mestrado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, também em São Paulo. Somos orientados pelo professor e arquiteto Flávio Marcondos, da linha de pesquisa à construção de uma arquitetura metroferroviária em São Paulo, gerida dentro do grupo de pesquisa Sistemas Construtivos da Arquitetura Contemporânea, sob coordenação da professora Célia Moretti, da Universidade de Mackenzie. A pesquisa teve início no ano de 2015, a partir de duas iniciações científicas desenvolvidas em conjunto, sendo elas, os estudos do Sistema de Construção da Linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo, feita pelo Bruno, e a Linha 1 Azul do Metrô de São Paulo Ilustrada, feita por mim. O presente artigo resgata e amplia a nossa linha de pesquisa, que teve como primeiro objeto de estudo a Linha 1 Azul do Metrô de São Paulo. Então, um panorama do processo histórico e evolutivo da rede, abarpando-se as linhas 1 Azul, já estudada, 2 Verde, 3 Vermelha, 5 Lilás e 11 Coral, no trecho Expresso Leste. Este artigo parte da premissa de que existe uma correlação entre os períodos de implantação e ampliação das linhas do sistema e intenções arquitetônicas, tecnológicas e urbanísticas próprias. Justifica não só o artigo como uma linha de pesquisa, uma retomada da consciência sobre a centralidade dos transportes de alta capacidade em grandes centros urbanos. O assunto também emergente no ambiente acadêmico faz oportuno a promoção de maior engajamento da comunidade. Quanto ao público geral, ou seja, ao passageiro, o trato lúdico para com o tema é um instrumento de maior autonomia, participação e decisão coletiva, vislumbrando sistemas de transporte sobre trilhos de boa qualidade, um ano do sentido. Tais motivações casam-se com os objetivos gerais da pesquisa, de modo que a catalogação do material pré-existente, o desenvolvimento da linguagem do desenho como ferramenta de interpretação, leitura e síntese da arquitetura construída e a interface com o ensino são meios de difusão pela arte e de engajamento entre a academia, instituições, no caso o metrô e o público em geral. E aqui se destacam algumas atividades desenvolvidas ao longo da pesquisa, como a visita à exposição Você Conhece o Metrô de São Paulo, do projeto Linha da Cultura, a mesa redonda Sistemas Construtivos do Metrô de São Paulo e Rio de Janeiro, com os convidados arquitetos João Batista Corrêa, Tito Livio e Flávio Marcondes, na Semana Vir Metrópole de 2015, além de uma série de visitas empíricas em loco a estações diversas da rede do metrô, feitas por nós. Além de livros de contextualização no território de São Paulo, nortearam nossa pesquisa o livro Quarentena de Prancheta, que reúne a obra do arquiteto Marcelo Frageli, o livro ilustrado Metrô de São Paulo, de Diana Danon, com textos também de Marcelo Frageli, e os dois livros do estudo técnico elaborado pelo consórcio HMD, com o projeto básico do metrô. No primeiro momento, então, gostaríamos de trazer um pouco do histórico, dos antecedentes do metrô em São Paulo, com o projeto elaborado pela Light, ainda nos anos 20. Esse projeto foi incorporado ao plano de avenidas do Prestes Maia, e o próprio Prestes Maia revisando o seu plano, em 1956, propôs o anteprojeto de um sistema de transporte rápido para a cidade, e o consórcio HMD, por fim, trazendo o seu estudo, que foi finalmente implantado. Nesta foto, a equipe de 14 arquitetos, liderado pelo Marcelo Frageli, no centro da imagem, um destaque para o arquiteto João Batista Correia, segundo à esquerda, o arquiteto Tito Lívio, ao lado direito de Frageli, Flávio Marcondes, o terceiro da direita para a esquerda. Nesta sequência, nós vemos na evolução do traçado da rede troncal básica do metrô de São Paulo, a primeira proposta de Prestes Maia, em 1956, o segundo estudo do consórcio HMD, e por fim, a situação da rede atual de metrô. O protagonismo do desenho neste trabalho se dá não só no âmbito da construção narrativa, mas o desenvolvimento de uma metodologia de leitura, interpretação e expressão do espaço arquitetônico construído e concebido. Em contraste com a linguagem verbal, o desenho pode ser lido de forma não linear, o que possibilita uma similitude muito maior com o mundo físico. Sendo uma linguagem assim simples, flexível, ágil, o desenho é um gesto que faz praticamente onipresente em todas as áreas. Aqui então vemos algumas aquarelas de Diana Danon entre os anos de 1968 e 1974, nas obras da linha 1 azul do metrô. Alguns desenhistas que também serviram de inspiração para o nosso trabalho são Tomoyuki Tanaka, o próprio Flávio Marcondes, Valandro Kitten e Danilo Zamboni. Nesta sessão, buscamos exemplificar o desenvolvimento da metodologia de desenho interpretativo aplicado no estudo de caso da Estação São Bento do metrô. Partimos da curadoria de imagens, como este corte perspectivado feito pelo Flávio Marcondes para a Estação São Bento. Desenhos de projeto coletados no acervo técnico do metrô, levantamentos fotográficos a partir de visitas em campo e passeios virtuais e fotografias de terceiros. Tivemos também a oportunidade de entrevistar o arquiteto João Correa, que nos forneceu gentilmente seus croquis. Seguem então mais alguns exemplos de imagens de referência, intervenções e uma imagem de referência de Tomoyuki Tanaka para a Estação de Shibuya em Tóquio. Por fim, o processo de construção do desenho definitivo do nosso estudo de caso para a Estação São Bento, concebido como uma perspectiva em raio-x que possibilita tanto a visualização da superfície do Largo São Bento e a praça escalonada, quanto os níveis internos do corpo das plataformas e dos mezaninos de acesso e distribuição. Nota-se também o skyline, com o mosteiro de São Bento em destaque, o viaduto Santa Efigênia e o conjunto de rampas que possibilita a integração entre a Praça Rebaixada e o fundo do Vale do Angabaú. Na Semana Viver Metrópole de 2016, aplicamos o Workshop de Desenho Interpretativo, em que trabalhamos com um grupo de alunos da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, a metodologia de desenho desenvolvida ao longo da nossa pesquisa. Com cinco dias de duração, a programação teve início com a apresentação do nosso trabalho, seguido de uma palestra da professora e artista plástica Pris Rossi, uma visita de campo à Estação Conceição, com mediação do professor e arquiteto Flávio Marcondes, e dias de ateliê em sala de aula, acompanhados de um espaço expositivo, tanto da pesquisa, quanto dos trabalhos desenvolvidos pelos participantes. Indo para a cronologia das linhas, começamos pela linha 1 azul, antiga norte-sul. Segundo o próprio arquiteto Marcelo Frageli, havia uma intenção de se criar uma linguagem futurista, também em alusão ao contexto desenvolvimentista da época. No trecho elevado principal, as estações, formadas por pórticos de concreto que se repetem, assumem um caráter escultórico na medida em que parecem levitar sobre a avenida, ao mesmo tempo em que se impõem sobre a paisagem. Fazendo alusão à robustez das cavernas, também segundo Marcelo Frageli, as estações do trecho subterrâneo apresentam aspecto escultórico não só na superfície, mas também na concepção de seus espaços internos, especialmente o desenho de teto, característico de cada estação, indo de sistemas arqueados, abóbadas e até naves. No nível da rua, nota-se a presença de um volume escultórico típico, acompanhado de uma praça contemplativa de acolhimento. A linha 3 vermelha foi implantada majoritariamente na superfície, especialmente entre o Brás e Itaquera, e também no trecho oeste, na estação Barra Funda. Ela aproveitou boa parte do leito urbano da estrada de ferro central do Brasil, de modo que suas estações passaram ao longo dos anos a se integrar com o sistema de trens metropolitanos. Daí a noção intermodal do metrô amadurecendo ao longo desse projeto, criando-se estações ruas, cuja tipologia arquitetônica invocava um mezanino único de distribuição de passageiros, permitindo a integração não só entre modais, como a transposição da barreira formada pela avenida, no caso a Rádio Auleste, e o tronco ferroviário. Apesar do caráter pendular desta linha, o terminal Itaquera, na Ponta Leste, faz parte de uma intenção já antiga de se desenvolver uma centralidade local. A linha 2 verde, originalmente referida como ramal paulista, visto que passa por esta avenida, é marcada por uma diversidade arquitetônica, dado que sua implantação foi feita ao longo de um faseamento de décadas. Era esse especial destaque, no entanto, a estação Sumaré, implantada com um viaduto de duplo tabuleiro engastado entre os aludes que margiam a avenida homônima, sob a rua Heitor Penteado. A plantação caracteriza a estação externamente e possibilita a contemplação ampla da cidade a partir do seu interior. Na virada do milênio, surgia o trecho prioritário em via elevada da linha 5 Lilás, entre Capão Redondo e Santo Amaro. Ela foi concebida empregando materiais então inovadores para a época, como estruturas metálicas robustas, no caso da estação Santo Amaro, sendo a primeira estação em pontes estalhada do país. No extremo leste da cidade, era construído o trecho entre Itaquera e Guaianazes, originalmente pensado como uma extensão da linha 3 Vermelha, mas repassado para a CPTM, hoje caracterizando o trecho do Expresso Leste da linha 11 Coral. Ambas as linhas apresentam características e premissas arquitetônicas bastante comuns, como o amplo emprego de estrutura metálica e sistemas arqueados, quanto a alternância entre escavações de túneis e vias elevadas. Ainda sobre essa estação, cabe ressaltar que ela se conecta com a gária antiga, que atende a linha Nova Esmeralda, formada por um conjunto de pórticos metálicos em Arso Cortem, concebida pelo arquiteto João Walter Toscano. Concomitantemente ao avanço do metrô, como as regiões periféricas até então não atendidas pelas linhas, a companhia tem investido não somente na consolidação de tecnologias construtivas, como sistema de shield ou couraça, escavação de túneis e estações, como a implantação de novos modais de mobilidade com sistema monotrilho, das linhas 15 e 17 ouro, possibilitando tipologias arquitetônicas diferenciadas. O desenho que conclui esse trabalho é, portanto, da nova Estação Santa Cruz da linha 5 de Lás, inaugurada em 2018, integrada à estação antiga da linha 1 azul. Ela evidencia uma relação bastante amistosa entre o emprego da estrutura metálica dos mezaninos e o método de escavação austríaco que forma o corpo da estação. Como conclusão, esta publicação corrobora e amplia a metodologia em construção, rescatando o estudo da linha 1 azul, já feito, atrelando-a uma leitura cronológica da evolução das tipologias e tecnologias de arquiteturas entregadas pelo metrô de São Paulo nas suas linhas conseguintes ao longo das décadas. A relação entre a mobilidade urbana, técnica, plástica, urbanidade e arte, também marcadas pela interface com o ensino, a partir do workshop de desenho interpretativo, acredita-se que o aspecto lúdico encontrado na relação entre a mobilidade urbana, técnica, plástica, urbanidade e arte, sobretudo nas experiências da interface com o ensino e de atividades diversificadas geradas a partir dessa pesquisa, como o workshop de desenho interpretativo, são potenciais catalisadores de um engajamento entre sociedade, instituições e academia, num fomento a uma cultura metroferroviária e numa participação da sociedade civil em geral, na melhoria deste modal de transporte e de um sistema de mobilidade metropolitano eficiente e conectado. Olá a todos, eu sou o Rodrigo, doutorando da FAUSP e vou apresentar o trabalho A Arquitetura da Estação Sumaré do Metrô de São Paulo e a relação com seu entorno urbano, que faz parte da pesquisa de doutorado que está em andamento e investiga as formas de articulação entre infraestrutura de mobilidade e a escala local na cidade de São Paulo. Este trabalho analisa a Estação Sumaré como um caso concreto onde o entorno pode atuar como elemento ativo para a arquitetura. Ele foi desenvolvido em três frentes. Uma teórica, embasada pela produção de dois autores, Vitório Gregotti e Manuel de Sola Morales, que destacam como a arquitetura pode se beneficiar quando exploradas as características do ambiente construídas onde se inserem. Outra histórica, através da pesquisa em publicações e periódicos para compreender como as características do local foram conformadas. E uma terceira frente de trabalho em campo, onde visitas foram feitas para conhecer o objeto de estudo e registrar como a relação entre infraestrutura e escala local se dá. Localizada na zona oeste da cidade, em bairro de mesmo nome, a estação foi inaugurada em 1998 e faz parte da linha 2 verde do metrô, cujo traçado se desenvolve quase integralmente em subterrâneo. A estação se diferencia por algumas especificidades. Uma delas é a sua implantação em elevado, em uma situação urbana e viária particular, situada abaixo do viaduto da Avenida Doutor Arnaldo e sobre o vale onde está a Avenida Paulo VI. Com desníveis significativos, da ordem de 22 metros, a estação se caracteriza como um viaduto sob outro viaduto construído anteriormente. Com estrutura independente, se acopla, mas não se apoia no existente, apenas utilizam como cobertura. O diagrama injusta essas questões e soluções, assim como a localização dos acessos. Dois deles, o A e o B, situados na cota mais elevada, e um terceiro, C, em nível intermediário. O diagrama mostra também as plataformas laterais e o mezzanino, que funciona como espaço de distribuição dos passageiros entre os acessos e as plataformas. O resultado é uma estação que causou pouco impacto visual no entorno. A partir da Avenida Doutor Arnaldo, a edificação é praticamente imperceptível. São visíveis apenas a caixa d'água, o elevador e os tótenes que sinalizam os acessos. Do nível da Avenida Paulo VI é que se nota a estação. Entretanto, como foram empregadas estruturas com grandes vão e fechamento em vidro, o volume se mostra bastante permeável. A utilização de concreto aparente também corrobora com essa condição de pouco impacto visual, uma vez que se somou à estrutura do viaduto rodoviário de mesmo material. A visibilidade decorrente das soluções adotadas, a implantação tomando partido da topografia, a partida estrutural com grandes vãos e uma arquitetura com espaços vazados ou fechamentos em vidro fez com que a estação aproveitasse ao máximo a paisagem privilegiada do local, abrindo vistas para o entorno. O percurso pela estação permite uma sequência de vistas conforme o deslocamento é realizado nos diferentes níveis. Para quem adentra a estação a pé, o caminho desde os acessos até a plataforma possibilita diferentes ângulos do entorno, sobretudo nas rampas, escadas e patamares que conformam mirantes. Dentro da estação, as plataformas também propiciam vistas. Somou-se a isso a instalação do artista Alex Fleming, que auxilia na qualificação da experiência das pessoas na estação. A obra apresentou fotografias de pessoas coladas nos vidros de fechamento das plataformas, mantendo a vista da cidade ao fundo. A prática de esportes radicais também se mostra como outro fator que vale ser destacado, e demonstra como as apropriações informais muitas vezes reforçam as características de alguns projetos de infraestrutura de mobilidade. Nesse caso específico, foi destacada novamente a condição topográfica, pois em virtude do desnível, o local se transformou em um espaço conhecido para esportes como rapel e bungee jumping, como mostra o diagrama que ilustra também alguns pontos onde as vistas do entorno são privilegiadas. Em resumo, pode-se afirmar que a solução arquitetônica da estação está intimamente relacionada com o seu entorno, pois não só tomou partido dos vestígios acumulados, mas também reporçou as condições muito específicas do ambiente construído no qual se inseriu. A somatória dos aspectos apresentados fez com que a estação sumaré e seu entorno fossem indissociáveis. O equipamento de transporte, se acomodando entre as pré-existências, não se destacou por ser um elemento novo e tampouco se sobrepôs as características locais, mas revelou uma série de aspectos peculiares existentes. Para finalizar essa apresentação, este trabalho contribui ao tentar desmontar o reducionismo comum na concepção arquitetônica das infraestruturas de mobilidade, que busca atender estritamente questões técnicas decorrentes das necessidades de deslocamento. A abordagem da estação sumaré proposta aqui mostra como as infraestruturas de mobilidade podem se expandir, quando observadas com mais atenção as suas múltiplas e possíveis escalas de atuação, sobretudo a escala local. É isso, pessoal. Muito obrigado. Olá, meu nome é Jefferson Tavares, sou professor no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da UMSP de São Carlos, e o artigo que vamos apresentar aqui tem o título de A Cidade e Hospital, Infraestrutura Regional e as Interfaces entre Geografia, Arquitetura e Urbanismo na Metropolização do Espaço Brasileiro. Este artigo foi escrito em coautoria com a estudante do IAUSP também, Ana Vitória Gonçalves. Esse trabalho é resultado do projeto regular de pesquisa financiada pela FAPESP, das pesquisas realizadas por iniciação científica financiadas pelo CNPq, e do projeto de extensão realizado pelo grupo PECS-URB, por meio de convênio realizado entre o IAUSP e a Fundação Pio XII. Nesse artigo, o objetivo foi analisar e demonstrar os principais aspectos urbanos e regionais presentes na relação entre a cidade e o hospital. Realizamos essa análise a partir da trajetória histórica do equipamento de saúde na cidade e da transformação do seu entorno imediato, devido aos diferentes processos de urbanização que os bairros onde eles estão inseridos sofreram, devido ao fluxo de pessoas atraídos para essas concentrações. Esse texto está orientado pelo referencial bibliográfico dos processos de metropolização e de conceitos da geografia econômica. Para ilustrar isso, a gente trouxe quatro concentrações hospitalares do estado de São Paulo. A primeira delas está localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e é o quadrilátero da saúde. Dentro da primeira tipologia de implantação, a gente tem esse enclave hospitalar, que está assim caracterizado justamente por ter a sua implantação de forma mais destacada da malha urbana do seu entorno, mostrando limites mais bem definidos. Também é o caso do complexo hospitalar de Juqueri, que está na cidade de Franco da Rocha, ainda na região metropolitana de São Paulo, e que também está dentro dessa tipologia de implantação de enclave hospitalar, por ter seus limites mais bem definidos. O que já não acontece dentro da outra tipologia analisada, que é a de bairros hospitalares. E aí, como primeiro objeto dessa tipologia, a gente trouxe o complexo hospitalar da Unifesp, na Vila Clementino, em São Paulo, e que está nessa categoria, justamente por ter a implantação dos seus equipamentos de uma forma mais diluída na própria morfologia da cidade. Também é observado no caso do Hospital de Amor, no interior do estado, na cidade de Barretos. Os equipamentos também estão implantados, segundo a própria morfologia da cidade do seu entorno. A partir desses casos, podemos destacar que a análise do hospital enquanto equipamento de saúde, por meio da sua perspectiva histórica e geográfica, destaca como o espaço público da cidade passa de um instrumento sanitarista para uma infraestrutura de saúde, mais ampla e não restrita ao lote, como acontecia anteriormente no início do século XX. Contudo, a cidade, como infraestrutura de saúde, ainda não dispõe de teorias e marcos concretos, como aconteceu com o sanitarismo. E os quatro casos apresentados fornecem alguns indicativos para essa construção. Porém, não se trata de polarizar o debate pelas tipologias aqui demonstradas, mas evidenciar suas características e valores históricos frente às necessidades de transformação do seu entorno. Conclusivamente, pode-se afirmar que a implantação desses equipamentos de natureza regional promove ou acelera mudanças de funcionalidade e do funcionamento dos seus entornos. Mesmo que esses equipamentos não induzam diretamente o processo de urbanização, consolidam-se como grandes atrativos de pessoas e mercadorias numa lógica de deslocamentos e de redes de atendimentos que transformam o cotidiano dos bairros ao redor desses equipamentos. Isso numa intensidade mais ampla. E das cidades que o cediam, isso numa intensidade um pouco menor. O que nos leva a compreender que os hospitais perderam aquela aura de lugar sacro ou de símbolo de hegemonia científica que dominava o corpo e a cidade, mas ainda induzem ao seu disciplinamento por um domínio de influências territoriais, contudo, a partir de outras racionalidades. E ainda que atraindo uma cadeia produtiva hospitalar, o espaço urbano onde essa cadeia se instala não oferece qualidade urbanística para os seus usuários. E para compreender quais devem ser os novos paradigmas que regerão a relação cidade-hospital, é necessário levar em conta também que a cidade, e não mais o pavilhão isolado no lote, pode incorporar a finalidade de uma infraestrutura de saúde. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, ou bom dia a todas e todos. É um prazer apresentar o nosso trabalho no Sexto Enamparque Brasília 2021. Esse é um trabalho de autoria minha, Ana Gabriela Godinho Lima e Laura Paz Barreto Pado. O título é Arquitetura para Mulheres em Territórios Vulneráveis. Nesse trabalho, nós apresentamos e discutimos alguns dos aspectos pelos quais os centros comunitários têm um papel importante para as mulheres e as crianças em territórios vulneráveis, sócio-territorialmente. O levantamento realizado dos centros comunitários foi feito pesquisando nos periódicos Arquitetura Viva, AV Monografias e AV Proyectos, integrantes de uma trilogia temática. E ainda o periódico Arquideile. A seleção de trabalhos foi analisada tendo em vista, por um lado, como a vulnerabilidade sócio-territorial afeta especificamente as mulheres e, por outro lado, como as estratégias projetuais dos centros comunitários a um só tempo oferecem abrigo das intempéries e vulnerabilidades sócio-territoriais, como oferecem também condições para seu enfrentamento por parte das mulheres. É importante notar que a noção de vulnerabilidade emerge das diferenças socioeconômicas entre diferentes grupos em suas estruturas sociais, o que resulta em desvantagens e riscos na mobilização dos recursos de que dispõem os indivíduos, lugares, comunidades e territórios, o que diminui as chances de integração e mobilidade social, ou mesmo de enfrentar ameaças ao bem-estar e à própria sobrevivência dessas pessoas. Nesse contexto, a pobreza é o principal fator a forçar populações a acomodarem-se em territórios vulneráveis. A fragilidade física e social, exposição aos riscos e a baixa resiliência são características dessas populações que são compostas mundialmente por uma maioria de mulheres e crianças. Dentre os fatores que mais prejudicam as condições de vida dessas pessoas estão a dificuldade de acesso à água limpa, infraestrutura de saneamento e energia elétrica. É importante ainda observar que os territórios urbanos vulneráveis abrigam mais crianças que os territórios não vulneráveis. E essas crianças dependem predominantemente do cuidado de mulheres, que ao gastarem tempo desproporcional no cuidado com elas, são prejudicadas em sua própria educação e rendimentos, provendo menos educação e cuidado para sua família, cuja situação acaba permanecendo precária, alimentando uma situação que gera maior vulnerabilidade para os territórios que habitam. É um ciclo que se retroalimenta. Os centros comunitários, nesse sentido, tornam-se importantes pontos de apoio a essas populações. Eles podem incorporar sistemas de captação e tratamento de água, painéis solares, como alguns elementos empregados, por exemplo, como a Casa Comunitária Camtun e a Residência de Artistas e Centro Comunitário Thread, onde o sistema de captação de águas pluviais é capaz de armazenar água suficiente para abastecer tanto o vilarejo como aos animais. Isso permite que uma estrutura se crie para que pessoas, como essas mulheres que nós estamos vendo na foto, sejam capazes de ter acesso à cultura, à educação e à própria formação. É importante notar que já é reconhecido que as mulheres são mais afetadas mundialmente pelos efeitos das mudanças climáticas, que têm tornado mais intensos os eventos como tufões, enchentes e secas, e que se somam à incidência de eventos naturais como terremotos e tsunamis. Três dos territórios em que nós levantamos os projetos dos centros comunitários localizam-se em áreas de alta incidência deste tipo de desastre. Essas edificações, nestes contextos, destinam-se ao apoio à população após os incidentes. Ainda em condições de vulnerabilidade social e econômica, a apropriação dos espaços de apoio e atendimento é um aspecto importante em que escala, forma e configuração das estruturas interferem. Todos os projetos levantados acompanham a escala das obras existentes em seu entorno, em geral, edificações térreas ou de um pavimento. Por outro lado, destacam-se pela geometria resultante dos espaços livres cobertos e de uso coletivo. Em alguns casos, empregam materiais próprios da região e outras vezes materiais diferentes, tornando a edificação um ponto de contraste na região. O que a gente pode observar ao final do levantamento e análise desses centros comunitários é que, de fato, eles podem consistir num local de encontro fora da esfera doméstica para as mulheres e para as crianças. Um fator essencial não só para a socialização, para a troca e para o aprendizado, mas também como oportunidade para as mulheres receberem qualificação, receberem educação e integrarem redes de apoio. Nesse sentido, elas podem acabar, inclusive, assumindo funções de representação fora do ambiente doméstico e na esfera das próprias comunidades. Era essa a nossa comunicação, era isso que nós tínhamos a dizer. Agradecemos muito e aqui estão os nossos contatos. Um grande abraço e espero poder revê-los em breve. A Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII na Inglaterra, rapidamente se espalhou para vários países europeus e gerou um crescimento vertiginoso das cidades e da população urbana, aumentando significativamente a demanda por água potável. Ainda, os avanços no campo da fabricação do ferro, o desenvolvimento das bombas hidráulicas impulsionadas pelo vapor e os novos sistemas de encanamentos, criaram as bases técnicas e materiais para a implantação dos modernos sistemas centralizados de abastecimento de água. Estes sistemas, assim como muitos da atualidade, exigiam torres de água com grandes reservatórios posicionados acima das áreas de consumo com o objetivo de compensar as flutuações de pressão e de consumo de água. Durante o século XIX, o projeto e a construção das torres de água eram tarefas realizadas quase que exclusivamente por engenheiros, que eram responsáveis pelo escolha mais adequada do tipo de reservatório e da estrutura de suporte a serem utilizados. A participação de arquitetos nesses projetos limitava-se ao desenho do revestimento externo do conjunto reservatório e estrutura portante. Uma pele formal, adaptada aos estilos arquitetônicos historicistas vigentes no período, disfarçando a função do edifício pelo lado de fora e fazendo com que as torres de água se assemelhassem a outros tipos de edificações. com o objetivo de torná-las mais aceitáveis em um ambiente urbano que estava em pleno desenvolvimento. É importante, no entanto, notar como a arquitetura das torres de água mudou a partir das primeiras décadas do século XX, devido principalmente ao desenvolvimento de novos recursos materiais e tecnológicos, tais como o aço e o concreto armado, e a influência do movimento moderno. No decorrer do século XX, a torre de água se transformou em um edifício com forma e linguagem próprias e que, ao mesmo tempo, demonstrava a função que desempenhava na cidade. Chegou-se assim a formas externas correspondentes à função, que não ocultam a forma do reservatório mas, ao contrário, enfatizam deliberadamente esta forma. o reconhecimento das possibilidades técnicas e plásticas do concreto armado levou ao desenvolvimento de formas próprias e de uma linguagem própria para as torres de água construídas em concreto, gerando formas únicas que seriam de difícil execução em outros materiais. As torres de água apresentadas neste estudo demonstram que os arquitetos têm a capacidade de responder às necessidades técnicas e programáticas dessas infraestruturas com soluções arquitetônicas cada vez mais criativas e inovadoras, onde se fazem presentes valores estéticos e intenções plásticas, precisamente aquilo que distingue a arquitetura da simples construção. Ainda que as torres de água sejam um produto da cidade industrial do século XIX, que desencadeou a introdução de grandes sistemas infraestruturais para suporte da vida nas grandes cidades, tudo indica que o uso destas infraestruturas, ou de estruturas similares a estas, se farão necessárias por um longo tempo, ainda mais considerando a demanda cada vez maior por água potável e a busca por sistemas tecnológicos e infraestruturais de baixo consumo energético. A torre de água contribuiu, e vem contribuindo durante mais de 170 anos para o bem-estar diário das populações, e podemos considerar que muitos edifícios que fazem parte da história da arquitetura são torres de água. Tamanhos, formas e linguagens variadas produziram uma infinidade de torres únicas, e cada pessoa pode considerar que a torre de água mais próxima de sua residência é destinta das demais, se não única. Para além de qualquer nostalgia, ou anseio pelo passado, estudos mais aprofundados sobre as torres de água tornam-se urgentes. Especialmente no Brasil, onde muito pouco acerca da história de nossas torres de água está documentado, esforços devem ser empreendidos para impedir que o edifício torre de água desapareça como parte do patrimônio arquitetônico público. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto